Sábado, dia 11, 8 da noite. Especialmente feita para você, pai. Uma homenagem do show de flashback. Dia dos Pais especial. Um evento para toda a família. Apresentação, VJ Robson Castro, o criador do Good Times 98. Casa da Vila da Feira, Rua Doc Lobo, 195 Tijuca. Um show de imagens simultâneas. Durante toda a noite, você viaja lado a lado no tempo, com astros e estrelas que marcaram a sua vida. Anos 70, 80, 90. Som, iluminação, efeitos especiais em um espetáculo único, diferente e desesquecível. Aniversariante do mês de agosto. Entrada franca com direito ao acompanhante. Inscrições abertas e sujeitas a sorteio. Ligue 3183-0377 ou WhatsApp 99509-8497. Passagens antecipadas com super desconto à vista. A partir de quarta, dia 1º. Se preferir, pague em cartões de crédito ou débito. Classificação 18 anos. Show de flashback. É especial, é para você, pai. Ambiente climatizado com conforto e segurança. Para os jovens de todas as idades. Dia dos Pais é especial. Sábado, dia 11, 8 da noite. Você faz parte desse caminho. Que hoje eu sigo aí. Paz.